E aí amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal e como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje vai ser Organizando a Minha Penteadeira E já temos dois vídeos aqui sobre a penteadeira, né? O primeiro foi o tour que eu mostrei cada detalhe da penteadeira e o segundo foi contando a história da vez que eu comprei uma penteadeira sem cesso aqui a outra e levei um golpe, né? Se você não viu ainda, esses vídeos vai estar aqui nos cards Eu tava querendo organizar minha penteadeira já tem um bom tempo, porque ela tá muito suja E aí eu pensei, bom, já que eu vou organizar e já que as pessoas gostam de ver, né? Sobre penteadeira Por que não fazer um vídeo? Unir o útil ao agradável Mas chega de enrolação e bora pro vídeo E assim, esse vídeo tá bem realzão mesmo, eu não mudei nada Do jeito que tava aqui, ó, em cima, eu deixei, tá uma bagunça aqui só Minha penteadeira no momento se encontra assim E eu lembro que eu tenho uma foto dela bem no início, né? Quando ela chega eu vou até colocar aí na tela Porque a bancada dela tava simplesmente linda, né? Tava limpa Agora, hoje em dia, tem de tudo aqui Tudo a gente encontra Tudo que eu tô comendo eu coloco aqui também Preciso arrumar isso já Ó, tem energético que tá aqui já tem dois dias Tem remédio, porque eu ainda não melhorei da tosse Maquiagem jogada, meu celular Lixo, água, creme de pentear Que não é nem pra tá aqui Álcool Tipo assim, ó os meus brincos saindo ali da caixa Tá uma bagunça aqui só Imagina dentro das gavetas, né? E ela tá bem sujinha também Eu não sei se vocês conseguem... Não, com certeza dá pra ver as marcas de dedo com base Ela tá muito suja Eu preciso limpá-la Eu não pretendo mudar as maquiagens de lugar, tá vendo? Porque aí vai me confundir tudo Pelo menos assim, eu sei onde tá cada coisa Eu só vou mesmo organizar e limpar Porque que nem essa parte aqui, ó Tem fone, tem pirulito Tem papel Tem embalagem Então é uma bagunça mesmo Pra ficar mais fácil, eu vou começar tirando tudo da bancada E depois a gente passa pras gavetas O vidro também tá mega sujo Olha isso, gente do céu Não, mas eu tenho uma explicação É porque eu sempre tô gravando aqui em cima Stories, vídeo de maquiagem Todo fim de semana eu faço challenge Então assim, é muita maquiagem que vai Então fica uma zona, entendeu? Tem uma justificativa Tem uma justificativa Eu não sou desorganizada Eu vou passar direto pras gavetas Porque aí eu posso colocar os produtos aqui enquanto eu limpo E por fim, né? No final, eu dou uma limpada aqui nos vidros Aqui na bancada E no espelho Primeiro eu vou tirar isso aqui que é lixo Não sei nem porquê que eu guardo aqui Algodão Os meus fones Bala Foto 3x4 Meu Deus do céu Tem muita coisa aqui Gente, resolvi sentar aqui no chão Coloquei o tapete e a gaveta aqui Porque tem mais espaço do que ali, ó Porque já encheu a mesinha Eu gosto de usar esse EVA aqui, ó É um EVA com glitter Eu cortei, né? Medi aqui a gaveta Cortei E eu sempre usei ele aqui no fundo Justamente pra sujar o EVA E não a gaveta, entendeu? Porque é mais difícil de tirar da gaveta Do que aqui do EVA E ela vem com a divisória As três primeiras gavetas ali da frente Vêm com divisória Tá vendo, ó? Aí é só você colocar Além de ficar mais bonitinho o fundo Acaba sujando o EVA E não a gaveta Primeira gaveta ficou assim Depois eu faço um tour rapidinho Por todas as gavetas Mostrando o que tem Em cada divisória, né? Essa aqui tá vazia Porque era a parte das espondinhas Eu vou tirar pra lavar Porque tá tudo sujo, ó Deixei já as esponjinhas aqui de molho Depois eu dou uma esfregada nelas Já peguei a segunda gaveta Que é a gaveta de paleta No primeiro vídeo da penteadeira Eu lembro que eu falava assim Ah, eu não acho que eu tenho muita paleta E eu realmente não tinha, né? Algumas pessoas até comentaram, né? Tipo, como assim? Ela não tem paleta Ela tem um monte de paleta Eu não achava que eu tinha muita paleta, né? Era mais que... Era mais dessas pequenininhas E aí esse ano eu fiz parceria com a Shine Gente, eu tenho muita, muita, muita paleta agora Tudo da Shine Depois eu vou mostrar pra vocês Eu acho que assim Deve ser mais de 15 facilmente E eu sempre tô fazendo a semana da seguidora mais engajada Lá no meu Instagram Como funciona? Eu faço uma semana de conteúdo, né? Posto três vídeos durante a semana E as meninas que forem mais engajadas Eu dou um prêmio A primeira, que nem assim Eu já fiz duas vezes A primeira, ela ganha produtos de maquiagem, né? Maquiagem em geral Da Shine, de outras marcas E a segunda ganhadora ganha uma divulgação Então eu divulgo o perfil dela lá no meu perfil É uma forma assim de presentear vocês, né? Ela é a interação de sempre E semana passada eu fui no Correio postar, né? O presente da seguidora mais engajada Ela já recebeu, ela recebeu ontem Ela até postou Vou até deixar o stories dela aí pra vocês verem Engajada do Instagram da Jéssica Que eu ganhei, fiquei em primeiro lugar E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que chegou Porque realmente é muita maquiagem, sabe? Não tem mais onde guardar Então eu deixo as que estão fechadinhas, né? Monto um kit E sorteio Sorteio não, né? Porque eu que escolho É a dedo, né? A que mais engajava-se é a vencedora Então é só você se empenhar É fácil, sabe? Não é questão de sorte É só você se empenhar E eu sempre tô fazendo isso lá no meu Instagram Então se você não me acompanha Já me segue lá, tá? Olha a situação dessa gaveta É a gaveta de sombra Eu tô até com medo De virar essa gaveta aqui E sonhar o chão Eu fiz um jeito aqui, ó Que sobrou um espaço Eu vou tentar guardar Porque, ó Tem paleta pra guardar Tem mais essas paletas Tem essas maquiagens da Anaconda Tem blush Vários blushes, ó Da Shine Essa gaveta aqui Era pra ser de cílios Mas assim Tem arquinho Tem sacola aberta Com tudo caindo Tem plástico Tem fita Tem sujeira Outra gaveta, né? Dei uma limpada E uma organizada Nos cílios Coloquei o óculos ali E aqui Ficam meus arquinhos Minhas faixas de cabelo Essa gaveta aqui Era pra ser de skin care Mas assim Tem de tudo aqui, né? E eu também guardo Umas coisinhas que estão fechadas Que eu não usei Gente, vocês são assim também Apegado em embalagem? Porque eu sou Eu gosto de guardar O produto na embalagem Eu não gosto de jogar fora Mas assim Tá fazendo volume Eu vou ter que jogar fora Olha essas esponjinhas Olha que coisa mais fofa Que chique Nessa embalagem aqui, ó Mas faz muito volume Tá vendo? Então eu vou ter que tirar Guardar só o porta A esponja E a esponjinha Porque são três Olha o volume das três Olha a diferença Eu tirei, né? As esponjinhas Coloquei pra lavar já Deixei o porta esponja aqui E sobrou mais espaço Eu tô até pensando em colocar O restante das paletas Olha a embalagem aqui Que eu falei Eu guardo tudo na embalagem Esse aqui mesmo Ficou na embalagem Agora sim Consegui colocar o restante Das paletas Que tava faltando Ó Ainda teve espaço Pra guardar o que já tava Na gaveta E depois eu só vou colocar As esponjinhas aqui Essa gaveta aqui Eu não sei o que eu vou fazer com ela Tá uma bagunça Uma tesoura aqui No meio do nada Tem tinta Tem de tudo Tem minha chave Aqui Não É Aqui era pra ser divisória Entre primer E blush Porque eu não tinha blush Eu tinha acho que dois blushes Na época Só que agora Eu tenho tudo isso aqui de blush Eu não sei aonde eu vou enfiar Tanto blush Mas graças a Deus, né? Antes uma penteadeira cheia de maquiagem Do que uma penteadeira sem maquiagem Não estou reclamando, ok? Estou agradecendo Eu acho que essa gaveta aqui É a que tá mais suja Tá mais suja do que a gaveta de sombra Olha isso aqui no canto De base Meu Deus do céu Aqui pronto Chegamos Consegui guardar todos os blushes Aqui também Só que ficou assim Um pouco dividido Aqui são corretivos Mas também tem blush Em pó Aqui é cola Mas também tem blush líquido Aqui é delineador colorido Mas também tem blush líquido É muito blush Essa gaveta aqui é mais vazia, né? Que é coisa de cabelo Mas também tem em contrato Tem um dinheirinho aqui de mentira Queria que fosse de verdade Mas não é Tem meu relógio O controle do refletor Dois minutos Eu arrumei Nessa gaveta daqui Meu Deus do céu Trouxe aqui pro quarto Porque eu vou comer em frente Como tá dormindo o vídeo Ai gente, eu sou assim Não me julguem Bateu aquela preguicinha Após almoço Só não digo tirar uma soneca Porque eu não durmo de tarde Mas que deu uma preguicinha Deu, viu? Ainda faltam três gavetas E eu ainda preciso ver O que eu vou fazer com essa caixa aqui E com aquela caixa que tá na cama Que tem produto Aqui era pra ser só gaveta De batom líquido e de lente Mas também tem remédio Tem papel Tem fita Ficou assim Organizei aqui os batons líquidos Aqui tem as lentes Que são várias Deixei meus remédios aqui Os que tem ainda Que tão fechado E aqui é solução de lente E aqui é fita Ali é suporte Caixinha de lente E mais um controle de um refletor Dei uma organizada muito por cima Porque realmente não tem o que fazer Essa caixinha aqui Eu guardo A princípio Eu guardava batom Embala Só que tem unha postiça Tem alicate Isso aqui é O clareamento que eu faço Então não tem onde guardar A acetona mesmo Ela é muito grande Então eu vou ter que deixar Aqui dentro dessa cestinha E vou aproveitar Que sobrou um espacinho aqui Antes de dar um jeito de apertar Que eu recebi uns esmaltes Esses dias Eu até mostrei pra vocês No último vídeo Eu acho Da Bliss For You Então eu vou retirar Os da caixinha E guardar aqui com os outros Não tem unha nenhuma, né? Vivo de unha postiça Ou de alongamento Mas a gente tem esmalte Última gaveta Deixei por último essa aqui Porque tem mais produto Então eu vou deixar aqui com os outros Eu tô com três serums aqui da princípia Vou tirar da embalagem, mas acho que mesmo assim Eu não vou ter onde guardar Porque normalmente eu coloco aqui E três aqui, acho que não vai dar Dois, beleza, mas três acho que não vai dar Deu certo, gente, coube aqui Os três recebidos da princípia A gaveta tá ok, mas ainda falta Essas maquiagens aqui da Anaconda Que estão fechadas ainda Eu recebi Só que eu preciso guardar, né? Não vou deixar na caixa Eu vou dar um jeito de enfiar Nas gavetas, que eu vou já lavar As esponjinhas pra deixar secando Lembra que tava cheio de água aqui, ó Elas absorveram tudo, ó o tamanho da esponja Ó o tamanho disso aqui Tirei o vidro daqui pra facilitar Então, ó, base é aqui Essa base aqui tá bem mais escura, né? Eu vou usar como contorno Base aqui, rímel Aqui Pó compacto Aqui Isso aqui é uma caneta delineadora que eu vou tirar da caixinha Aqui Rímel incolor Eu acho que... É, dá pra guardar aqui Corretivo Aqui E agora O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é iluminador Iluminador fica aqui Não tem mais espaço Isso aqui é serum Também não tem mais espaço Aí, ó, deu certinho Pra tudo tem um jeito Parece até que tava faltando eles aqui Agora eu preciso dar um jeito de enfiar tudo isso aqui Nessa gaveta que já tá cheia Que é a gaveta do skincare É, gente Ficou cheio, ó E faltou três produtinhos Que é um creme Sérum E booster Eu vou guardar lá no meu guarda-roupa E vou deixar na caixinha mesmo Lavar as esponjinhas Elas já estão aqui de molho há um bom tempo Eu uso sabonete Aqui tava com shampoo, né? Só que eu tô colocando mais sabonete líquido E eu uso esse tapetinho aqui Que é pra pincel Mas também serve pra esponja, né? Gente, finalmente terminei de limpar Tô passando o pincel aqui Porque meu rosto tá todo ilhoso, né? Só pra disfarçar Agora eu só preciso organizar as coisas aqui em cima E jogar o lixo fora E eu mostro pra vocês o estado final Finalmente terminei, gente Outra penteadeira, né? Olha isso aqui Mas também olha a minha situação Comecei o vídeo linda E agora tô toda acabada Suada Com calor Pele oleosa Gente, eu vou mostrar pra vocês Como ficou bem rapidinho assim por cima Pro vídeo não ficar tão longo Se vocês fizerem um segundo tour, né? Um tour 2.0 Me falem aqui nos comentários Que aí eu faço com calma Mostrando cada detalhe Cada produto As marcas Aqui na bancada Deixei os meus dois remédios Pro cabelo e pra pele A minha escova Que essa escova aqui é maravilhosa Todo dia de manhã De noite Sempre tô penteando o cabelo com ela Então eu deixo aqui pra facilitar Porta-pincel, né? O de pele Pincel de pele E pincel de olho O suporte do meu celular Pra eu gravar Aqui são duas decorações, né? Duas pombinhas E o meu espelho E aqui atrás É uma caixinha de De brinco Puceira Anel Enfim A gaveta do meio Olha Esse depois De respeito, hein? Aqui é mais coisa de pele Aqui também tá bem organizadinho Só ficou faltando minhas esponjinhas Que tá lá fora secando Amanhã ou mais tarde Eu coloco elas aqui E tá tudo branquinho, gente Nem parece minha penteadeira Aqui é de paleta Nem vou mexer muito Pra não desorganizar Aqui são os cílios E as minhas tiaras De cabelo Aqui skin care Coisa de pele E coisa também Que tá na caixinha ainda Que eu não abri Coisas novas Aqui tem de tudo um pouco Tem paleta Que não coube Na gaveta de cima Tem faixa, né? Tiara Pra limpar pincel Esponja Tem de tudo Meu pé ali Eu tinha visto Deste lado de cá Ai Dei uma leve emperrada aqui Ai Deste lado de cá Continua as mesmas coisas Só que tá bem organizadinho Dessa vez, né? Tem blush pra caramba, olha Tem blush até pra vender aqui Aqui As coisas de cabelo Ficou mais organizadinho, né? Tirei os papéis Dei uma limpada Aqui embaixo São as minhas laces Continua a mesma coisa, né? E meu removedor de cravos Aqui Batom líquido Lente Soro da lente Meus remédios ali atrás E por fim A gaveta dos esmaltes E aqui também tem Algumas unhas postiças E batom Ali no fundo Gente, vou finalizar o vídeo Porque eu estou morrendo de calor Fiquei a tarde toda Com essa penteadeira Ligada São 11 lâmpadas Mais a ring light Que tá aqui Então assim Eu tô morrendo de calor Por isso que eu tô acabada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui nos comentários Se vocês querem um tour, né? 2.0 Pela penteadeira Que aí eu faço com mais calma Mostrando tudo Cada detalhe pra vocês E não esqueça de me seguir lá no Instagram Que eu sempre tô fazendo A semana da seguidora mais engajada Sempre dando muito presente pra vocês Muita maquiagem Muita coisa boa E é isso, amigos Beijo E até o próximo vídeo E é isso, amigos